Vamo lá! Vamo lá! 標ura! Zzzzzz! Chega! PQUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKU Sou ahhh... Bim, bim, essa aí tá a direita. Vê lá aí! Essa tá aí, agora passou a ir acima de divisão. A direita é que ela envio a sua pessoa, se der, mero! Fico! Cofo... 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 São... Cofo... O... São... Cofo... Cofo... A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA